A chama do nosso cosmo nunca irá se extinguir. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega os fãs e os fãs desejamos analisar. Pois as atas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Sem sei lá, que é o resto das estrelas. Sem sei lá, não dá poder. Sem sei lá, o ídolos por sua força. Sem sei lá, pega a luz até vencer. Seis amigos finalmente entraram na terceira casa, a casa de gêmeos. Mas além de encontrarem a casa vazia, as tentativas de atravessá-la acabaram frustradas, pois sempre voltavam para a porta de entrada. Os Cavaleiros de Bronze então se dividiram em dois grupos e foi aí que apareceu perante Yoga e Shun, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. E Yoga luta desesperadamente na casa de gêmeos. Entretanto, é mandado para outra dimensão e Shun está em difícil situação. Enquanto isso, Seiya e Shiryu entram na quarta casa câncer. Outra dimensão. Hã? Conseguimos sair da casa de gêmeos. Eu não posso acreditar nisso. É verdade, nós conseguimos, mas como você pode enxergar, você estava sendo enganado por uma ilusão de ótica. Shiryu... Hã? O Yoga e o Shun devem estar passando dificuldades com essa ilusão. Mas nós que já passamos por esta casa devemos ir para a próxima o mais rápido possível. É, tem razão. Então seguimos nós para a casa de câncer. Não é possível. Isto é incrível. Ele está andando sobre a corrente como se ela não existisse. O Cavaleiro não existe. Não está aqui. Assim como o labirinto da casa de gêmeos. Ele também é uma ilusão de ótica, por isso os nossos ataques acabam não surtindo nenhum efeito. Mas então, onde está o verdadeiro inimigo que criou esta ilusão? Não está aqui. Um mero Cavaleiro de Bronze nunca poderá me encontrar. Assim como um porco não pode perceber a existência de Deus. VOU MATAR VOCÊS! CONHEÇA O VERDADEIRO PODER QUE UM CAVALEIRO DE ONDO! NÃO CAVALEIRO DE BRONZE Um mero Cavaleiro de Bronze nunca poderá me encontrar! Por que temos que lutar? Ready? On! On! Wind Man! Ibiota! Wind Man! Ibiota! A entrada para a Outra Dimensão está esperando por você. Outra Dimensão! A entrada para a Outra Dimensão está esperando por você. A entrada para a Outra Dimensão está esperando por você. A entrada para a Outra Dimensão está esperando por você. A corrente de Andromeda! A entrada para a Outra Dimensão está esperando por você. O que? O que? A corrente de Andromeda! Se eu pudesse, eu apenas me defenderia. Alguém interrompeu minha meditação aproximando-se diretamente do meu cérebro. Fênix? Então foi Fênix? Vai se arrepender. Vamos, corrente! Nosso oponente não é o gêmeos que está diante de nós. Você precisa encontrá-lo e destruí-lo. O meu raio irá percorrer o universo. O meu raio irá percorrer o universo! O meu raio irá percorrer o universo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL